30 mil reais é o que a prefeita vai pagar o boi de morros por uma hora de apresentação, escutam, ouçam bem, uma hora de apresentação, 30 mil reais a senhora prefeita vai pagar. Eu tive acesso aos contratos dos cantores que vão se apresentar aqui em Vitorino e algumas coisas me deixou surpreso, entendeu? Porque assim, meus irmãos, vocês vêm acompanhando ao longo dos anos aí, de sete anos pra cá, a administração da senhora prefeita Luana, irmã do Jussalino Filho, irmã do ministro das comunicações, os dois estão sendo investigados pela Polícia Federal, inclusive na gestão dela a Polícia Federal já esteve em Vitorino três vezes, e não é passeando não, não é tomando banho no Rio Grajaú, é só investigando, viu? Já teve secretário afastado e provavelmente vai ter outro secretário aí afastado, que vocês escutam, mas é surpreendente, mesmo ela sendo investigada por corrupção, mas ela continua agindo, sem medo, sem medo, desrespeitando as leis e desrespeitando o Ministério Público aqui estadual, que vejam vocês. Agora, o que chama atenção aqui, meus irmãos, nesse contrato, é o contrato do boi de morros, e a senhora prefeita Luana, minha irmã do ministro, os dois estão sendo investigados aí pela Polícia Federal, viu? Custou 30 mil reais, 30 mil reais o contrato do boi de morros. E o que eu quero mostrar aqui, olha essa disparidade de preço. Lá no estado do Maranhão, lá em São Luís, o governador contratou o mesmo boi, os sete mil reais, sete mil reais. E aqui o contrato da senhora prefeita com o boi de morros é 30 mil reais, ou seja, seis vezes mais, seis vezes mais do que o contrato do estado. É uma discrepância muito grande, um valor exagerado. Seis vezes mais caro do que o normal, que é o verdadeiro valor do contrato de boi de morros. E aqui ela botou 30 mil reais. Eu queria chamar a atenção aqui mais uma vez, do doutor Fábio Murilo e o Cristian Gonzalez Bolsinhas. Esses três contratos da Clecinha, Mani Vaqueiro e o boi de morros, que foi feito com dispensa de licitação, esses aí a gente sabe que já estão no portal de transparência. Agora, esses outros dois, que são os mais caros, que os valores são exorbitantes, que é uma média de 350 mil, esse Henri Freitas, e o Zé Vaqueiro, 250 mil, esses dois, até o momento, junto com toda a outra programação, ainda não foram esclarecidos, ainda não foram colocados os valores como manda a licitação. Infelizmente, esses dois, nós não temos nenhuma informação. Até o momento, não entrou os valores da estrutura de som, palco, essas coisas, e os cantores locais também. Ninguém sabe o valor, isso aí continua escondido, eles estão escondendo. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra nenhum tipo de manifestação cultural, de jeito nenhum, porque a gente sabe que vai gerar renda, vai gerar renda. Vai proporcionar meios de acionar, de estimular a economia da nossa cidade. Eu não sou contra, certo? Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra, eu sou a favor. Agora, o que deixa a gente espantado é com esses valores exorbitantes, né? Como é que pode um boi de morro lá em São Luís custar sete mil reais, e aqui em Vitorino, eles colocaram um valor seis vezes a mais, ou seja, trinta mil reais por uma hora, duas horas de apresentação. É triste, viu, senhora prefeita? Enquanto isso, deixa eu lhe falar. Eu acho que você tem acompanhado as minhas reportagens. São os ônibus quebrados, as pontes quebradas. Hoje eu estou indo lá na Podela Furada mostrar a situação. Um povoado que está sem acesso desde agosto do ano passado. A senhora está sabendo disso? E você não tem cinco, cem mil reais para reformar uma ponte e deixa um povoado isolado. Por isso é que a maioria dos nossos conterrâneos, do povo sofrido de nossa cidade, fala que você nunca deu atenção aos povoados. Os povoados continuam abandonados, desprezados pela gestão. Eu vou continuar fiscalizando, meu trabalho é esse. Eu tenho prerrogativa para isso, estou muito bem orientado pela justiça. E vocês podem ter certeza que não vão me intimidar, não vão me calar. Eu vou continuar denunciando, onde houver um erro, pode ter certeza, viu? Que eu vou continuar denunciando. E não tenha medo não, chame o sireno, viu?